Meu Deus, esse cara tá... Minha nossa senhora. Vai tomar no peito então, porra. Caralho. Matei aqui, matei aqui. Amiga, em cima da pedra, aqui na pedra-maneireira. Onde a gente tava naquela hora? Tem um ali. Não sei se tem mais. Tem um ali. Tem um aqui, tem um aqui. Levi vai tritar. Ih, Bartolomeu. Nossa, Bartolomeu tá com um monte. Meu Deus. Tá a porta triste. Caralho. Tá, 4x4 agora. Eles vão um por um e vão morrer, mano. Não, cara, tem que se juntar, mano. Tem que se juntar, velho. Eu acho que ainda não tem como o Romanov ganhar, mano. Eita, eita, eita. Matou um. Matei um, matei um. Boa. Vou rotacionar, vou rotacionar. Nice, nice, nice. Acabou, acabou. Só tem dois vivos do Romanov. Acabou, aqui acabou. Tô com você, rapá. 4x2, acabou. 4x1. Esse aí vai morrer agora. Acabou, aqui acabou. Matei, rapá, matei. 4x1. Acabou, acabou. Tô em cima da madeireira aqui. O bom é que o 2D foi amassado e ganhou 500 mil. Caralho. 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 Eu fiquei vivo, porra. Eita. Nem acredito, obrigado, meu Deus. Faz o L. Ai caralho, vitória chegou, velho. Vitória chegou, mano. Olha a postura. Rapaziada, eu acho que, mano... Consegue dar uns pontos aí, Beto. É isso, porra. Não, eu não consigo não, porque eu participei da aposta, eu apostei, eu não posso. Mano, eu tô aqui na madeireira aqui, vou botar a música, tô nem aí. Agora que você tá dando beijo de novo, não existe karma. Cara, não existe karma pra esse homem, mano, não é possível.